Uma mãe pede ajuda para tratar e alimentar o filho que tem paralisia cerebral. O jovem de 15 anos se alimenta através de sonda, com leite especial que custa até 80 reais e só dura 3 dias. Camila Cambraia foi ver esse drama. Hoje nossa equipe veio até Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte, para conhecer a história do Daniel de 15 anos. Ele tem paralisia cerebral e precisa de vários cuidados, entre eles uma alimentação especial. Ele precisa se alimentar com um produto que vem nessa lata aqui e é um produto muito caro. Só que a família denuncia que costumava receber esse alimento da Secretaria de Estado de Saúde, porém há meses não tem acesso ao alimento que o Daniel tanto precisa. A gente vai conversar então com a Patrícia, que é a mãe dele, né Patrícia? Vocês estão passando muita dificuldade nesse momento. Muitas dificuldades, porque a gente mora aqui de aluguel, é só eu e ele, e os gastos aqui ficam em torno de 2.500 reais por mês. Daniel se alimenta somente por sonda. Cada lata como esta dura dois dias e custa entre 60 e 80 reais. Ele precisa de 15 por mês. Ele vive de ajuda. Eu, sem poder trabalhar, vivo aqui por conta dele, junto com as meninas, por conta das aparelhagens dele. E é assim, o dia a dia. Esta é a quarta vez que o produto deixa de ser fornecido, de acordo com a mãe do adolescente. Em 2016, a família precisou de um mandado de segurança para ter acesso ao alimento novamente. E assim, eles dão uns três, quatro meses, aí depois fica cinco, seis meses, sete meses sem fornecer o leite. Eu vou lá pegar e eles falam que não tem. A luta da família começou logo após o parto de Daniel. É que a paralisia cerebral dele teria sido causada por um erro médico. Eu acompanhei todo o processo da minha mãe, de gravidez dela. Os ultrações deram normal, tudo normal. Ela foi atendida e tal, tudo normal. Só que ela não tinha passagem para o parto normal. Eles forçaram o parto normal. E nesse trâmite de forçar o parto normal, ele nasceu com praticamente morto. Ele nasceu todo roxo, ele não chorou, nada. Só que depois que a gente voltou para casa com ele, mais ou menos um mês depois que ele teve alta, ele começou a dar crises convulsivas dentro de casa, sem a gente ter febre, sem nada. Aí a gente levou ele para o hospital das clínicas. E lá foi onde que descobriu tudo. O processo contra o hospital tramita na justiça desde 2008. Lorena explica que a mãe venceu em todas as instâncias, mas ainda não recebeu o valor determinado pelo juiz. Atualmente o processo voltou de Brasília no final do ano passado. E a gente ganhou Brasília também. E agora a gente está esperando o deferido daqui de Belo Horizonte, para poder mandar o hospital pagar. Só que a gente não sabe se o hospital tem dinheiro para pagar e se eles vão pagar. Enquanto isso, Patrícia faz um apelo para que as doações continuem e a Secretaria de Saúde volte a fornecer a dieta de Daniel. Que já tem tempo e não vem cumprindo. Que a única alimentação dele e fonte de alimentação dele é esse leite especial. Nós pedimos esclarecimento sobre o caso do Daniel para a Secretaria de Estado de Saúde, mas ainda não recebemos resposta. E para quem quer ajudar o Daniel, acesse a página no Facebook Ajude Salvar Daniel. Lá você vai saber as orientações para contribuir com o tratamento e alimentação do adolescente. E aí E aí E aí Obrigado.